Essa é uma jarra comum. Ela é útil para servir sucos e até mesmo guardá-los na geladeira. Além disso, ela também serve para guardar sucos. Ela é ou não é maravilhosa? Maravilhosa? Você acha que é só isso que uma jarra tem para oferecer? Então conheça agora um produto que é muito mais que uma jarra comum. Essa é a jarra da Tata Web. A jarra é um produto único porque tem características diferenciadas que vão encantar você. E para conhecermos melhor quais são essas características, vou realizar duas experiências. Assim, mostro para vocês como a jarra funciona na prática. Uma das bebidas que mais gosto é o chá gelado de limão. Para essa receita, vou usar 1 litro de água, 2 sachês de chá preto, suco de 1 limão grande, rodelas de limão e cubos de gelo. Eu já preparei o chá preto e deixei esfriar. Agora, é só colocar na jarra de 1.4 litro. Veja que a jarra é texturizada por fora, sendo mais resistente a arruinões. É só acrescentar o suco, as rodelas de limão, o gelo e fechar. A tampa da jarra é surpreendente. Ela tem fechamento hermético estanque. Olha só! Não vaza nada. Agora, é só chocalhar bem e pronto! Eu não usei nem uma colher. Isso é facilidade. E para dar mais segurança na hora de manusear o produto, a jarra tem uma alça lateral com encaixe perfeito, que não escorrega das mãos. Pronto! É só servir os convidados. Além do chá, quero ensinar você a fazer um iogurte caseiro de morango, que com certeza suas clientes vão adorar. Para isso, vou utilizar 1 litro de leite gelado. Tem que estar gelado, tá? 1 pacote de suco de morango em pó. E a jarra de 2 litros. É só colocar na jarra o leite gelado. E o suco de morango em pó. É importante fechar corretamente a tampa. Para isso, aperte o botão, encaixe na base e solte apenas quando ela estiver bem encaixada. Daí pode chacoalhar o produto sem medo. Outro ponto legal da jarra de 2 litros é que o fundo da base tem umas saliências, que mantém a base mais alta que o local onde é apoiada, não deixando que pegue pressão quando colocada sobre uma superfície lisa. Para servir, aperte o botão, levantando um pouco a tampa, deixando uma pequena abertura. E então, é só compartilhar com quem você gosta. E é claro, com a jarra você não corre o risco de respingos. Pois ela tem um bico levemente inclinado. O outro diferencial importante das jarras é que elas ocupam pouco espaço na geladeira, pois podem ser armazenadas na posição horizontal. E claro, sem derramar nada. Vamos ver agora dicas para a melhor conservação da jarra. Ao lavar o produto, use sempre a parte macia da esponja, para evitar arranhões. A tampa também é superfácil para limpar, pois é desmontável. É só puxar a parte interna e retirar o botão. A parte inferior da tampa não deve ir à lava-louças. O botão da tampa, tampa superior e base podem ser lavadas na lava-louças. Na hora de montar a tampa para ser guardada, é importante que todas as peças estejam bem secas, para evitar o surgimento de bactérias. Sempre guarde o produto destampado. Dessa forma, evita-se que fique com cheiro. Mas caso socorra, uma dica é colocar um pouco de bicarbonato de sódio dissolvido em vinagre e deixar de molho por pelo menos uma hora. Não transporte ou armazene líquidos gasosos na jarra na posição horizontal, pois a pressão do gás pode fazer com que a tampa se abra. A jarra não pode ser usada no freezer, micro-ondas ou forno convencional. Espero que você tenha aproveitado as informações do treinamento de hoje e que aumente ainda mais as suas vendas da jarra, que com certeza vão encantar as suas clientes. Ótimas experiências e até a próxima! Tchau, tchau!